Durante o período da quaresma, que tem um significado especial de espiritualidade para a comunidade católica, a missão SOS Vida Nova preparou um momento especial de oração. Todas as sextas-feiras, às seis horas da manhã, aberto à comunidade, será realizada via sacra no Bosque da Missão, momento de oração que começa na igreja, com a participação de todos. É um momento muito especial, estamos iniciando a quaresma, e eu acho que mais do que nunca, nós precisamos nos unir e rezar, principalmente pela paz interior nossa e também pelo mundo todo. Nas próximas sextas-feiras, durante o período da quaresma, você poderá vir aqui, no Bosque do SOS Vida, às seis horas da manhã, para, em meio a esta natureza exuberante, ouvindo o canto dos pássaros, rezar neste período tão importante para a comunidade católica. Agora, todos saem em via sacra, entre as árvores aqui do Bosque do SOS Vida, rezando numa manhã diferente. O estudante Gabriel Garcia levantou cedo para participar do momento de oração. Para ele, uma oportunidade maravilhosa, poder participar deste momento em um lugar tão fantástico. É uma experiência fora do normal, mas é algo bem incrível, assim, começar agora a quaresma, assim, já próximo, assim, realmente de Deus, é algo incrível, assim, com certeza. A Via Sacra vai acontecer todas as sextas-feiras, às seis horas da manhã, e todos estão convidados. Esse tempo nos convida a viver esse tempo aí de espiritualidade, de caminho junto a essa quaresma, né, que é um tempo de oração, penitência e caridade. Então, a natureza nos chama a viver esse tempo junto, para que possamos nos encontrar com Deus melhor ainda, né. Então, fica o convite para você estar participando conosco aí, toda sexta-feira, às seis horas da manhã. Tchau. Tchau.